Em Jaguaruna são mais de 35 mil carnês de IPTU que serão distribuídos à população. Na região central da cidade, os contribuintes podem retirar no setor de tributos ou então aguardar a entrega pelos correios. Já nos balneários, foram instalados postos de entrega, facilitando a vida dos veranistas. Facilita, com certeza. Bem mais prático para a pessoa. Fica bem mais útil o dia final de semana. O veranista já vem, já toma um banho no chuveirão aqui, já pega o IPTU. Bem bolado, boa ideia aí. De acordo com o responsável pelo setor de tributos, os pontos dos balneários estarão atendendo até o dia 31 de janeiro. Depois serão encaminhados via correios. Outra facilidade é a possibilidade dos contribuintes baixarem o boleto na internet. Quem tiver inadimplente também pode procurar o departamento para regularizar a dívida. Procura aqui no setor de arrecadação, para a gente fazer a renegociação. Parcelamos até 10 vezes, sem juros, porque agora já passou o refins. Mas o normal a gente parcela até 10 vezes. Já dera alerta que os contribuintes precisam ficar atentos. Quem pretende pagar em parcela única tem até o dia 16 de março para acertar as contas com o município, com 27% de desconto. É recolhimento, principalmente da taxa de lixo, que é o nosso maior problema hoje, né? Que é o que mais sai da arrecadação. E estradas, né? Que também temos quase 40 quilômetros de estrada para conservar a maioria da VEPTU. Tchau. Tchau.